Se tem uma carta que todo mundo já tentou contratar no eFootball Mobile é de Roberto Carlos, ou por nostalgia ou por gostar de um lateral ofensivo. Esse é um brasileirinho épico que a galera gosta muito. É, vamos entrar aqui, vamos em plano de jogo e temos essa aqui principal. Entrando aqui no banco de reserva temos Roberto Carlos. Essa é uma versão lá da época de 2023, eFootball 2023. Vamos pegar e colocar ele no time titular. Só que não pra jogar de lateral, e sim de CA. Roberto Carlos de centroavante. E relembrar aí a época de Winneleve. Fazer uma coisa que eu, você, provavelmente não tenha tido oportunidade de ter feito lá no PS2. Mas provavelmente seu pai já fez. Colocar Roberto Carlos de centroavante. Já pensou em ter um time top com aquele jogador perfeito? Chegar na primeira divisão, ganhar aquele x1? Cara, fala aí com o Martins, o cara mais confiável do mercado. Se você falar que veio pelo Carvalho Play, já sabe. 10 centros de desconto. A primeira coisa que vamos fazer é mudar o treino. Então, temos aqui o detalhe do jogador. 1,68m, 29 anos. Perna canhotinha. E aqui tá o treino dele. Lembrando, ele não pega de centroavante. Só ala e lateral. Mas, mesmo assim, a gente vai colocar o treino dele de centroavante. Então, vamos voltar. Progressão de treino. E tá aqui essa fichinha. Restaurar e colocar esse treino no Roberto Carlos. Beleza. Vamos colocar esse treino pra centroavante. Vamos voltar. E aqui temos uma cartinha com 76 de over. Voltando aqui, temos 84 de talento ofensivo. Temos um passe rasteiro. Um controle de bola ali de 81 e 84. Finalização de 83. Curva e bola parada ali. Cara, curva de 99. Tem chute de primeira. Então, isso vai ajudar muito. Curva pra fora. É isso. Roberto Carlos vai ser nosso camisa 9. 9 do time. Roberto Carlos. Tá de C.A. É isso. Bora pro line. Joga algumas partidas. Antes de montar um treino pro Roberto Carlos, quero te convidar pra assistir uma partida top com a equipe da TGE. Se você não sabe, já faço parte da TGE há um tempo e a gente tá na final da Copa Interclans que vai acontecer aí no canal do Júnior Lampard. A partir das 20 horas, hoje. Depois das 20 horas, você acompanha lá no canal do Júnior Lampard. Temos um adversário na área. Milan tá na área. Show de bola. Roberto Carlos tá pra jogo. time do meu adversário. O quê? 4-2-4. Pra que MLG? Pra que meio campo? Tá aí. Temos aqui Roberto Carlos. Cara, eu só quero chutar no gol, filho. Só quero chutar no gol com Roberto Carlos. É, mas pra chutar no gol tem que chegar lá, né? Aqui, ó. Messi. Temos aqui Beckenbauer. Meu adversário. Só quer bola na frente, filho. Só quer bola na frente. Isso. Isso. Vai lá. Roberto Carlos. Chegou. Não botou o pezinho ali. Esqueceu de chutar. É bom que ele tem... Ah, só. Acho que ele tem chute de primeira, cara. Senão ia dar ruim. Eu acho que a pergunta está sobre a Pebo Ardeola. O mestre do meio campo controla o ritmo do partido como um diretor de orquestra. De verdade, isso é uma má... Dezesseis minutos. Mohamed Salah. Olha o chute. Veio o cruzamento. Beleza. Está aqui, ó. Lá em cima. Aqui, ó. Opa. Cadê? Faltou o chute. Lá em cima, ó. Aqui, ó. Velocidade. Velocidade e aceleração. Velocidade e aceleração. Roberto Carlos. Um gol e uma assistência. Tirou um pouquinho. Chutou de canhota. E dale. Gol. Roberto Carlos. Olha se o cara não vai deixar, né? Show de bridge. Nossa, como que está travando esse tanto frião. Pai amado. Aqui, ó. Vai. Vai. Roberto Carlos. O corte foi legal. O negócio que travou na hora de chutar. Vai. Beleza. Vai em cima. Isso, Roberto Carlos. Só daqui, ó. Pá. É. Era para ser de canhota, né? Mas ele... A bola veio para chutar com a perna direita. Messi. Ó. Ha! É, mas esse chute não saiu forte não, Roberto Carlos. Messi. Ó. Roberto Carlos. Ha! Faltinha, filho. Aqui, nada de falta, hein, filho. Nada de falta. Beleza. P.T. Schumacher coloca lá na frente porque o Roberto Carlos vai ser um homem da partida. Um gol e uma assistência. Fala dele. Dominando o adversário, Roberto Carlos melhor em campo. 7.5. Brincando de centroavante. Temos o adversário na área. Arsenal 3.119 de força. Nesse momento eu estou precisando de um lateral, coisa que eu não tenho, mas é isso. O time do meu adversário joga numa 4-3-3. Ou uma na 4-1-2-3. Temos ali Vini Jr. O cara tirou um Haaland e colocou um cara mais rápido que o Haaland, filho. Tá brincando? É isso. Vai. Nossa, Roberto Carlos aqui. Fala dele. Pior que todos enfiados de bola dessa partida estão entrando, filho. Quer dizer, é a primeira, né? Nossa, até que o Salibar segurou, filho, mas o que passa foi um terror. E o chute desse Vini também. Vai lá. Garotinho. Ó, vai ficar. Olha o Salibar, filho. Onde que esse Salibar está marcando? O cara está marcando no meio campo. E se eu passo desse Salibar aí, não é garantia de gol não, filho. Porque tem 10 marcando. Beleza. Vai em cima, ó. Vai de novo. Beleza. Ah, aí eu dei um passe muito rápido no Roberto Carlos. Show. Messi. Vai. Não, Salibar! Mano, o Salibar está marcando adiantado, filho. Na moral. O que é isso? Vai. De Vrij. Vai. Lai sim. Vá. Toma. Messi. Não foi o Roberto Carlos, mas foi o Messi. Bora. Nesta partida, todo mundo resolveu jogar adiantado, filho. Olha onde o Triflige estava. No ataque. O Salibar toda hora está jogando aqui, ó. No meio campo. Na frente do... Do MLG. É brincadeira, hein, filho. Beleza? Aí sim, ó. Roberto Carlos. Cadê você? Cadê a velocidade? Nossa. Costa curta aqui, ó. O cara vai tocar. Uh! Latinho! É não! Vini Júnior. Mais uma bola enfiada aqui na lateral, ó. O cara vai tocar a rasteirinha, ó. Não tocou a rasteirinha? Tocou aqui? Isso. O pior é que... Schmeichon. Temos aqui, ó. Roberto Carlos. O homem. Ha! R10. Negócio aqui, mano. Fazer tabela rápido. Não, mas era lá no Roberto Carlos. Como é que essa bola voltou atrás, mano? Isso. A bola não é de verde. Ah, aqui tem que perder. Já descobri. Beleza. Ah, Roberto Carlos. Aí sim, filho. Litovski. Ah. Só coloca no cantinho. Roberto Carlos. Que enfiada de bola foi essa, filho? Que passe foi esse? Olha isso. Ha! Olha isso. Meu pai amado. Eu esqueci que era o Salibar que tava aqui. E quase entregando mais uma bola. Vai em cima, ó. Beleza. Aqui, ó. R10. Isso. Roberto Carlos. É, faltou aquele... Pass, né? Roberto Carlos tá aqui. É isso. Vai, papelão de verde. Vai, Roberto Carlos. Acabou. 2x1. Roberto Carlos não fez o gol, mas foi responsável pela virada. Ou, pelo menos, pela jogada da virada. Depois de gol e assistência, Roberto Carlos não é de se jogar fora. O negócio é... Cara, não tem o poder de um centroavante. Vai perder algumas bolas. Até mesmo pelo contato físico. Mas, tá aí. Representou, filhão. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê logo, logo em um próximo vídeo. Valeu. Tamo junto. Fui.